Ei Dembele, tá escutando, tá escutando? É tal, cara Tá ali sem misturar, irmão, pega a visão Eu tô por perto, é o avançado, que é o mano Dembele Ela ficou sabendo que tava falando dela Dentro da favela, dentro, dentro da favela Eu não vou me meter, e nem vou separar Em Recife é assim, deixa elas brigar Não sei qual é o problema, se eu nasci bonita Ele fica te arroçado, vai falar pra tu Se quer problema, terror nenhum Põe a brava na minha cara e deixa o resto comigo Cento minutos, eu humilho esse livro Pode, pode ficar patote, aqui não vai me amedrontar Não sei, não sei qual é o problema, se eu nasci bonita Nem quero saber se isso te faz minha inimiga Me trocou, me trocou, não vai me olha e me respeita Pode ficar patote, aqui não vai me amedrontar Se se acha babadeira, cai pra dentro do problema Só eu e ela, fecha eu e ela Essa é tua Bota, bota pra eu descer Ae, aqui é a filha, bota! Tu quer um H-mai na hora, vem cá! Que é o mano Dembele Essa é tua Essa é tua Ela ficou sabendo o que tava falando dela Dentro da favela, dentro, dentro da favela Eu não vou me meter, e nem vou separar Em Recife é assim, deixa elas brigar Aqui não, porra, aí ó, uma dá mais na outra, não pode não Tem que achar duas Não sei, não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Ele fica te arroçado, vai falar pra tu Se quer problema, terror nenhum Põe a brava na minha cara e deixa o resto comigo Se por minutos eu humilho esse livro Pode, pode ficar patotinha que não faz me amedrontar Não sei, não sei qual é o problema Se eu nasci bonita Ele quer saber se isso te faz minha inimiga Me trocou no pai, me olha e me respeita Durma a tua fome, eu acerto Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Defim que a pacotinha que não faz me amedrontar Se se acha a babadeira, cai pra dentro do problema Só eu e ela Deixa eu e ela Deixa a tua Bota a porta pra eu descer Que eu não quero tirar, porra Que eu não quero mais na hora, pegar mais Que eu não quero mais Que eu não quero mais É, é, pá, 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 pá